O policial chega para atender a uma ocorrência, seja uma ação simples ou operações mais complexas, que envolvem buscas de pessoas, de veículos ou com expectativa de confronto. Levanta a camisa aí! Levanta a camisa, tio! Esses são alguns exemplos das 16 situações definidas pelo Ministério da Justiça, em que o PM deve manter a câmera corporal ligada. A portaria que regulamentou o uso dos equipamentos foi assinada hoje. Os estados não são obrigados a adotar o modelo. É conciliar esse novo equipamento, esse equipamento está sendo utilizado pelas polícias dos países mais avançados, do ponto de vista democrático, é a conjugação deste equipamento com instrumentos não letais, com armas não letais. O governo federal colocou à disposição dos estados a compra dos equipamentos via Fundo Nacional de Segurança Pública, mas avisou, nesse caso, os governadores terão de cumprir as normas do Ministério da Justiça. A portaria estabelece que o acionamento das câmeras será preferencialmente automático, do início ao fim do turno de trabalho. Mas há a possibilidade também de acionamento remoto, por meio do sistema, ou ainda pelos próprios PMs, mas só durante pausas ou intervalos de trabalho, para preservação da intimidade dos agentes. A portaria chega em meio à decisão do governador de São Paulo de acabar com o modelo atual, de gravação ininterrupta. Hoje, PMs de 10 dos 27 estados e o Distrito Federal usam câmeras corporais. Em apenas dois, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, a decisão de começar a gravação é do policial. E aí